E que bom é receber o Rallyo de Portugal na nossa terra. Temos condições que todos reconhecem, de grandes características para a prática do desporto, não só o desporto motorizado, mas também o desporto de natureza. E temos sobretudo a capacidade para receber todos os braços abertos. E recebemos o Rallyo de Portugal, que é uma prova internacional, que vai percorrer a imagens de centenas de países, 150 países que vão receber imagens do Rallyo de Portugal, imagens do Conselho de Caminho. Este foi um grande investimento do município de Caminho. Investimos nos caminhos florestais que vão permitir ouvir o som dos motores dos automóveis pelas nossas cegas. Investimos no policiamento, na organização, na logística, numa equipa que a partir da Câmara Municipal também soube congregar esforços com toda a comunidade, todas as juntas de fregues e envolvidas. Vamos ter nesta festa, que esta é uma festa verdadeiramente, as organizações da nossa terra, as associações, que vão poder potenciar também fontes de receita através daquilo que puderem fazer durante o dia 22 e nos dias seguintes. Vamos juntar os empresários do Conselho de Caminho. Temos horários mais alargados nos restaurantes, nos bares. Temos momentos de animação de festa para chamar mais as pessoas e para as agarrar aqui durante o fim de semana. Vamos ter muitos galegos, muitos portugueses, muita gente que estava à espera que o Rallyo de Portugal voltasse. Ele voltou e hoje vamos conhecer os seus caminhos, vamos conhecer a sua terra abatida. Eu próprio me vou aventurar com o Fernando Pérez. Estou em boas mãos para poder fazer um pouco deste percurso. Mas sobretudo com esta mensagem. O Rally voltou a caminho e nós queremos agarrar o Rally por muitos e muitos anos. Investimos, mas estamos à espera de um grande retorno. Muita gente, centenas, milhares de pessoas que vão subir a este monte e com uma palavra final, segurança. É importante que todos saibamos que para assistirmos a um evento desta dimensão precisamos de ter todos os cuidados. Os cuidados que a organização nos indica e aqueles que nós devemos ter também individualmente. Virão para os nossos montes muitas milhares de pessoas. Virão todos para se divertirem, para verem uma grande prova que traz os melhores aqui ao Conselho de Caminha. Mas temos que ter todos os cuidados. Porque se houver um erro, se houver uma falha, não só naturalmente isso pode provocar danos para as pessoas ou para bens, mas também o Rally será cancelado aqui em Caminha e eventualmente poderá colocar em risco o Rally em Portugal. É esse o meu último apelo, o apelo final, de segurança das pessoas e bens. Primeiro é agradecer ao meu Silvio, sou um amante do desporto automóvel. Estou ligado sentimentalmente ao Conselho porque tenho família que vive aqui. Passei durante muitos anos. Minha atual esposa, namorei aqui durante muito tempo com ela. Os meus socos vivem aqui, os meus cunhados vivem aqui. Tenho um cunhado e uma cunhada que vivem aqui e também a minha sobrinha. Portanto, estou de certo modo ligado sentimentalmente a este Conselho e estou muito contente. Primeiro pelo Rally de Portugal de ir para o Norte, que acho que volta ao local onde nunca devia ter saído. Porque é o local normal, é o local natural, se assim pudermos dizer. E depois, contente por que numa época de crise profunda no país, ter-se conseguido desenvolver, a todas as câmaras, terem conseguido desenvolver capacidade de trazer novamente o Rally para o Norte. Espero que seja uma festa muito grande. Espero que todas as pessoas possam usufruir dela. Espero que o Conselho, todos os empresários, tenham o devido retorno. Espero que venham muitos espanhóis, quer galegos, quer espanhóis, não tenho dúvida disso. E espero, sobretudo, uma palavra que a Presidente que teve, tocou-me no ponto principal. É importante que os espectadores estejam colocados em locais corretos e que não haja problema nenhum para que o Rally se possa desenrolar durante muitos anos nestas terras que são as nossas terras. Enquanto piloto, quais são as características que vos fazem dizer que esta é a casa do Rally? E é o público, como são os percursos? O público, nenhum desporto consegue-se sobreviver sem público. Nós vivemos num desporto, um desporto automóvel, que é um desporto muito pouco acarinhado, muitas vezes, pela comunicação social, se é o público pela televisão. E, basicamente, vamos ter um grande retorno em nível internacional. Tirando deste Rally, o resto do campeonato é menos visível para os pilotos. E, portanto, esperamos, com o retorno aqui ao Norte, desenvolver o desporto que nós todos muito amamos, que é o desporto automóvel. Também uma palavra para o Automóvel Futebol, que tem também aqui o seu mérito, por conseguir organizar o Rally, com todas as dificuldades. Foi liberado um subsídio, um parte do turismo, mas também, vivemos uma época de crise, mas conseguiram montar o Rally e o Rally vai-se desenrolar. E, portanto, estou muito contente em termos de desporto. Eu não quero, sempre disse isso, sou um amante do desporto automóvel, não dêem que deixar de correr, vou continuar a viver e apoiar. E, portanto, estou muito contente que o Rally se possa desenvolver em estradas. E as estradas tive a oportunidade já de fazer o Peridão e o troço do Amarante, que é a Abrevoreira, e hoje passei já aqui numa parte muito grande deste troço e acho absolutamente incrível. Os troços têm grandes qualidades. Este troço é lindíssimo, aqui corri-me-me-me ao lado, com força-me-me-me. Portanto, tem características únicas, acho que vai ser filmado. Se teremos um bom dia de sol, que os helicópteros vão poder filmar e vão dar lindas imagens aqui desta nossa região. E, portanto, o país vai ter que viver do turismo e temos é que trazer muitos estrangeiros para cá.